O que é isso? Nós temos esse convidado super especialíssimo aqui Esse show, na verdade, ia acontecer no dia 20 de junho Mas o dilúvio que caiu na nossa cidade maravilhosa Fez o show sem cancelar Fez o show transferido para hoje à noite A gente tem muito, muito, muito a agradecer ao Rodrigo A gente tem muito coordenada De encaixar a gente novamente Até a gente estava pensando aqui Uma coisa estranha Hoje a temperatura no Rio de Janeiro Calei Também alimenta a chuva Sabe como é que o Carioca é? O Carioca é aquele tipo de pessoa Eu sou carioca, não tenho que falar essas coisas O Carioca tem aquele peguinho do choro Até na caída sem uma temperatura Todo mundo se encolhe A gente não está no céu Mas é como é Eu de coração agradeço a vocês que estão aqui Por terem reino E dar uma força para a gente aqui Valeu mesmo, hein? Nós é que agradecemos Vou chamar aqui no palco Veterano Do circuito de rock No Brasil E já Temos sido saxofonistas De todos os grandes nomes aqui no Brasil No Rio de Janeiro Do Carlos A Gilberto Gil A Jorge Beigo Gil O nome ali está na verdade Até não vale a pena nem ficar me sumando Porque só o nome dele carrega o peso Tinha uma grande Béto Saloud aqui Para fazer essa música para a gente O Natálio Sedeira também Chamado Steel Real Lista masculino Um, dois, três O Natálio Sedeira também 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 O Natálio Sedeira também